Você tá querendo saber um pouco mais específica, você tá querendo entender sobre os parafusos que a gente usa nos vãos de treliça de piso e agora você quer entender um pouquinho mais sobre quando a gente usa no telhado. O que é fundamental? Vídeo passado, se você não viu o vídeo passado, eu recomendo que você vá lá. Vai lá dar uma olhada e entender um pouco o que eu falei sobre as características de um parafuso e a diferença que faz na hora da resistência. E tanto no piso quanto no telhado a gente tem que prestar muita atenção. E o que acontece? Por que a gente tem que prestar atenção? 1. Onde a solicitação dos parafusos é maior, sistema de piso e telhado que a gente tem em parede. E em seguida, você tem que dar uma olhada, principalmente por quê? A gente tem a questão da cortante, do corte dos parafusos, mas a gente também tem a questão da deformação que a gente pode ter na laje ou então no telhado. E aí vai o que da questão que você deve estar falando? Helena, misericórdia, que negócio mais complicado. Não é tão complicado assim, vem comigo, tem uma solução bacana pra você. Você tá tendo problema na sua treliça, no seu telhado, você precisa botar uma quantidade X de parafusos, você não colocou, você acha que o que você colocou não tá bom e você quer colocar mais? Você sabe uma das grandes vantagens que eu vejo no nosso sistema? É que a gente consegue fazer reforços de maneira muito simples e é isso que eu vou te mostrar agora. O que que acontece? Quando você tem uma diagonal, que é o que acontece normalmente nas nossas treliças de piso, nas nossas treliças de telhado, esse ponto daqui, quando a gente projeta, tem um único parafusinho aqui. Tá vendo? Pequeninho aí? Pois é, se você não tem entendendo isso, vamos começar a entender agora, fica comigo. Você tem um único parafusinho aqui. Esse é um único parafusinho, muitas vezes não é suficiente, e ele permita também que haja uma movimentação dessa diagonal. E essa movimentação vai acontecer quando o quê? Quando chove no seu telhado, quando venta muito, ou quando você tem uma laje direto e a galera anda em cima da laje, você faz uma festa. Então o que que acontece? Esse único parafusinho, ele não aguenta. E aí tem algumas opções, você pode botar mais um parafusinho aqui, mas muitas vezes dois parafusinhos também não aguentam. E aí, Helena, dois parafusinhos não aguentam, o que que eu faço? Não consigo botar mais parafusinho. É realmente, só com esse pedacinho, porque normalmente isso aqui tem 4 centímetros, você não consegue botar mais dois parafusinhos. Então o que que acontece? Vai o nosso pulo do gato. É o pulo, é o pulo. É o pulo que você precisa saber. Isso aqui é uma chapa de aço. É o que a gente chama de chapa de gussê. Essa chapa de gussê permite que a gente aumente o número de conexões, o número de parafusos. Por isso que é fundamental... Anota isso, anota. Anota agora, por favor. Por isso que é fundamental a gente ter chapa de aço, fita de aço na nossa obra. Você pede um rolo de fita de aço, pá, 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 e você vai ter isso na obra. Aí você vai cortando chapinhas, reforços, para fazer reforço, para fazer contraventamento, para fazer conexão, para você fazer o que você quiser. É fundamental você ter isso na obra, porque vai quebrar um galho. Então você vai pedir chapa de aço na sua obra. E aí sim, agora com a chapa de aço, você vai colocar parafuso aqui, parafuso aqui, 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 aqui. Você vai poder botar vários tipos de parafuso. Várias quantidades... Tipos não, né? Várias quantidades de parafuso, você não vai ter mais esse problema. Agora, lembrando, falei no vídeo passado, parafusos que são melhores para a gente fazer sistema de telhado e de piso, é o parafuso com a cabeça sextavada. Esse parafuso costuma ter a maior resistência e até melhor para furar, para tu encaixar na máquina, etc. Peraí, gente, a gente não consegue porque no chapamento atrapalha, né? Por isso que a gente usa lentilha, que a gente falou também no vídeo passado, viu? Se você não está inscrito, pô, tu está perdendo esse negócio. Fica ligado que vai perder, tem a conexão de um no outro, de um no outro, e a gente vai, viu? Então, aí, é importantíssimo você manter essa cabeça daqui do sextavado e aí você consegue aumentar o número de conexões colocando a nossa famosa chapa de gucê. Minha, isso é truque, viu? Não é todo mundo que ensina isso, não. Dá bobeira, não. Agora, essa chapa de gucê é uma chapa de aço. A espessura varia. Ah, Helena, qual a espessura? Aí você tem que pedir para o calculista que depende do projeto. Não vamos fazer aventura. E se você é calculista, meu amigo, calcula isso. Calcula e pega essa dica agora, que tem uma galera que pede dita de projeto, como é que eu sei disso, tá? A gente tem lá a lista do WhatsApp. Se você não está, clica agora. Tem um link aqui agora em que a galera manda dúvida e conversa comigo diretamente sobre esses pontos. E isso faz total diferença. Lá no WhatsApp, a gente tem conteúdos exclusivos também. Além de que, quando você se sentir já na hora, confortável, sentir que você quer dar aquele passo a mais, você quer evoluir, você quer economizar tempo no mercado, no Steel Frame, você vai vir para a minha imersão, que acontece aqui no Rio de Janeiro, ou você vai participar de um dos meus cursos online, das minhas turmas online. E quando você se sentir nesse momento, sentir que você já quer dar mais, sentir que você está cansado, que você quer economizar tempo, que você quer mais certeiro, aí você vai me chamar no WhatsApp e a gente vai vir. Então, chegou a hora de você mudar. Você já está com essa dica, cara? Vamos para cima. Não deixe também de dar aquele like no vídeo. Se você achou que esse vídeo é importante, tem para alguma outra pessoa, não deixe de compartilhar. Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí